Eu vou voltar aqui na Jamboard, tá, pra vocês, só um minutinho, porque eu queria que a gente fosse construindo isso juntos, tá, e vocês podem ir digitando no chat aí pra tá me ajudando. O que eu gostaria que vocês observassem é assim, o que que eu preciso, tá, para entender esse assunto? Esse é o primeiro ponto. Se eu não entendi essa reação, quais são os conhecimentos que eu preciso ter, tá, para que eu compreenda essa reação, ok? Então, o primeiro ponto, ó, eu vou até colocar aqui pra vocês, né, ó, se a gente for analisar aqui, a primeira coisa, eu tenho esse aleto de alquila aqui, então, vamos pensar em conceitos. O que que uma pessoa precisa saber para, ao menos, entender essa reação? Muito possivelmente, se eu trazer essa reação para um aluno de ensino médio, é pouco provável que ele entenda. Certo? Eu preciso ter mais, né, eu preciso ter uma bagagem maior. Primeira coisa, né, eu preciso entender de nomenclatura de química orgânica? Sim, eu preciso ter uma base de nomenclatura, acho que esse acaba sendo um dos pontos principais, eu preciso saber nomenclatura de compósitos orgânicos, tá, esse é um ponto. O que mais que eu preciso saber, tá? Vamos voltar aqui. Eu preciso entender que essa ligação entre o carbono e o cloro, ela é uma ligação polar. Para que eu entenda isso, eu preciso ter alguns conceitos aqui, né, definidos, como, por exemplo, né, eu preciso saber o que é eletronegatividade, certo? Eu vou até utilizar, acho que, vamos fazer aqui, porque eu acho que fica até um pouquinho mais didático, né, então eu preciso saber nomenclatura de compostos orgânicos, ok? Funções orgânicas, eu preciso ter uma noção da base de química orgânica, eu preciso entender de eletronegatividade, certo? Eu preciso entender de geometria molecular, porque aqui eu tenho um composto que tem uma geometria tetraédrica e quando vocês veem, por exemplo, a reação de SN1, essa estrutura aqui que a gente tá, que eu tô colocando aqui o mouse pra vocês, ela é uma estrutura que apresenta uma geometria trigonal. Então, eu entender disso, eu entender de geometria molecular é importante, tá? O que que eu preciso saber também, né, se eu quiser entender o nucleófilo, o que que é o nucleófilo, eu preciso entender de teorias, ácido base, tá? Eu preciso entender sobre ligações, né, eu preciso entender sobre ligações químicas pra que eu possa, né, entender essa, o que que tá acontecendo aqui, por que que essa ligação é polar, né, enfim. Eu preciso entender o que que é o efeito desses pares de elétrons livres, e aí vem a questão das teorias ácido base, né? Eu preciso entender sobre cinética, eu preciso entender sobre velocidade de reação, o que que é uma reação de, de, que tem uma cinética de primeira ordem, o que que é uma reação que tem uma cinética de segunda ordem, tá? O que que é isso? O que que é ordem de reação? Eu preciso entender sobre cinética, sobre velocidade de reação, tá? São pontos importantes. O que que eu preciso também entender, né, se a gente for levar toda essa etapa aqui como um todo, tá? Lembra que eu falei aqui pra vocês, né, sobre mistura racêmica, se esse composto apresenta isomeria óptica e tudo mais? Esse é um outro ponto importante pra esse tipo de mecanismo, né, eu preciso entender sobre isomeria óptica. Eu preciso saber o que que é um isômero, né, um enantiômero, eu preciso saber o que que é um isômero RS, toda parte de nomenclatura, de isomeria, né, o que que é uma mistura racêmica, tudo isso está envolvido no conceito de isomeria óptica, pra que eu possa entender, né? O que mais vocês acham que é um pré-requisito aqui, né? O Enildo tá falando muitos anos sem ver esse conteúdo, né? O que mais que vocês acham que nós precisamos saber pra entender todo esse aspecto aqui, ó? Essa aula é só pra quem está trabalhando com química diariamente, estou desatualizado. Todo caso, parabéns professora pela iniciativa, irá ajudar muitas pessoas. O que eu quero trazer aqui, pessoal, não é discutir com vocês essa reação em si. O que eu quero discutir com vocês, eu volto de novo aqui pro tema da nossa aula, que é como aprender conteúdos específicos de química. Como que eu posso aprender esse conteúdo? E aí eu volto pra cá de novo. Você não vai conseguir entender esse conteúdo que eu coloquei aqui pra vocês, se vocês não souberem esses assuntos que eu coloquei aqui em amarelo pra vocês com os post-its. Esse é o ponto-chave. As pessoas, elas têm dificuldades em conteúdos que são específicos de química simplesmente porque a dificuldade não está no conteúdo específico. A dificuldade, muitas vezes, está no conteúdo básico. Então, se eu for dar uma aula, tá? Pra uma pessoa que ela não tem clareza de todos esses assuntos que eu coloquei aqui em amarelo pra vocês, muito possivelmente, ela vai ter aquela sensação que eu tô falando outra língua ali pra ela. Não é que a minha aula necessariamente é ruim. É que ela não tem definido os conceitos básicos para me entender. Então, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, né? Eu trouxe esse exemplo porque eu acho que é um dos assuntos mais temidos aí da química orgânica, né? Mas eu trouxe esse assunto porque ele é um exemplo clássico que pra que eu consiga entender conteúdos específicos, eu preciso ter os fundamentos muito bem consolidados. Esse é o ponto. Quando você tem os fundamentos bem consolidados, você entende qualquer coisa. Uma pessoa que tem dificuldade nos fundamentos, ela vai ter dificuldade pra compreender coisas mais específicas. Então, na grande maioria das vezes, pessoal, que eu observo dificuldade dos alunos em conteúdos específicos da química, o problema não está no conteúdo específico. O problema está na base. Esse é o ponto, tá? Então, ah, eu tenho dificuldade em analítica, eu tenho dificuldade em fisico-química. O que você precisa saber para entender esses conteúdos? Muitas vezes, a dúvida está aí. Eu não tô dizendo que esse conteúdo é fácil, eu sei que não é, tá? Eu trouxe como exemplo por isso. Poderia ser qualquer outra coisa. Eu poderia trazer aqui pra vocês um assunto de fisico-química. Eu poderia trazer aqui pra vocês um assunto de analítica, de qualquer conteúdo de química específico. Mas a mensagem que eu quero passar pra vocês hoje é exatamente que, para eu entender conteúdo específico, eu preciso de base. Eu preciso de fundamentos. A grande maioria dos problemas estão nos fundamentos, né? O Augusto colocou, ou seja, sem base não adianta, né? A gente precisa focar na base, dar uma atenção especial à base. Essa é a mensagem que eu queria colocar aqui pra vocês, né? E aí E aí